Sabe que tem um cara de levado? Não é só cara não, só levado mesmo. Um dia eu coloquei uma barata de borracha no travesseiro que era minha irmã. Ela quase morreu de susto. Mas a minha mãe deixou um mês de futebol. Um mês, cara, um mês! Mas o bom é que eu descobri que minha irmã tem meio de barata.